Meus amigos, é oficial! Temos corridas confirmadas para 2020 no Brasil e agora, em breve, breve mesmo! Eu vou te contar melhor a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? Sim, meus amigos! É oficial! Teremos corridas no Brasil em 2020! Corrida oficial! Corrida no formato tradicional! Com largada ali, todo mundo junto, no Brasil e em breve! Não, eu não estou ficando maluco! Quer ver só? Largada com poucos atletas, geralmente em cidades longe dos grandes centros, em meio à natureza, cada um carrega a sua água, seja em mochila ou cinto, provas que são em locais deslumbrantes. Reconheceu? Não reconheceu ainda? Pois bem, meus amigos! É o Trail Run! Ou o Trail Running! Ou as corridas de trilha! Ou o Off-Road! Sim! A boa e velha corrida de trilha! É isso mesmo! Sem dúvida alguma, para esse momento, mais do que nunca, o Trail Run é uma excelente opção! Eu já tinha falado aqui nos vídeos de provas virtuais, desafios em casa, a corrida digital que aconteceu no Mato Grosso do Sul, mas faltava... As provas, inclusive, fora do Brasil, mas faltava falar do bom e velho Trail, eu já participei tantas vezes, né? Pois bem, chegou a hora de falar do Trail Run e em grande estilo! Aliás, muitos corredores nunca participaram da modalidade, nunca correram uma prova de Trail, só ouviram falar mais ou menos, inclusive, já peço desculpa aos amantes da modalidade, que eu estou em falta aqui no canal, mas isso vai mudar! Para vocês terem uma ideia, das minhas 10 maratonas, 4 foram Trail, fora algumas medalhas que eu tenho aqui, várias distâncias que foram conquistadas junto à natureza! Então, é uma das modalidades que eu gosto muito e estou em falta aqui no canal, mas vai mudar! Pois bem, chega de ficar enrolando e vamos logo para o assunto que interessa! Temos provas confirmadas, provas confirmadas, isso mesmo, no plural, no Brasil, em breve, na modalidade Trail, Trail Running, a corrida de trilha! Não está acreditando ainda? Anota aí, então, 6 de setembro de 2020, essa pode ser a primeira prova no Brasil pós-pandemia, prova oficial, hein? Dá só uma olhada, coloca na tela aí! Eu estou falando da Trail Running, Serra da Bodoquena, que acontece no município de Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, que dá mais ou menos aí 3 horas e meia de carro a partir de Campo Grande. Bota pra mim aqui! Mato Grosso do Sul, que já apareceu aqui no vídeo, em alguns vídeos anteriores, quando eu falei da corrida digital, que já foi a primeira prova que aconteceu no Brasil durante a pandemia, mas era um outro formato, certo? Bota na tela de novo aí! A Trail Running, Serra da Bodoquena, tem percursos de 30 km, 21, 12 e 7. A prova acontece no meio da mata, na região do Pantanal. Curtiu? Pois bem, essa prova tem inscrições ainda essa semana, que acaba dia 30, então, ó, se você interessou, fica ligado, tá? E atenção, coloca um asterisco aí no que eu disse que ela pode ser a primeira prova, que eu te explico melhor um pouquinho mais à frente, certo? Tem mais prova! Bota na tela aí! A Insane Morungaba, data do dia 26 de setembro. Ela acontece no município de Morungaba, no interior de São Paulo, pouco mais aí de meia hora a partir de Campinas, de carro. Com percursos de 35 km, 22 e 10. Bota pra mim aqui! A prova, inclusive, tem pontuação pra ITRA. Não sabe o que é ITRA? Vou te explicar melhor já já. Bota na tela de novo. A prova está confirmada pela organização pro dia 26 de setembro e tem inscrições abertas. Já te mostrei duas opções de prova, né? E as duas estão confirmadas, né? Mas não para por aí, não. Gosta de Ultramaratona Trail? Coloca na tela aí. Mais uma prova confirmada. É em Dômiti Bombinhas Costa Esmeralda. Data marcada dia 17 de outubro. A prova acontece no município de Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, que dá mais ou menos aí uma hora e meia de carro a partir de Floripa. Com percursos de 80 km, 60, 42, 30, dupla em 21K, 12 e corrida Kids. Volta pra mim! A corrida foi lançada na semana passada, confirmada essas informações. E eu coloquei na tela aí, claro, a nossa amiga Rosália Camargo, que assiste nossos vídeos aqui no canal. Aliás, um abraço pra Rosália. Ultramaratonista espetacular. Não ia deixar de passar a oportunidade, né? Pensa que acabou? Não! Tem mais! Inclusive, ó, agora são as duas provas que eu falei do asterisco lá em cima. Por que que é o asterisco? Nós temos duas provas que podem também ser as duas primeiras provas no Brasil pós-pandemia, mas ainda dependem ali de uma confirmação de autorização local. A primeira delas, coloca na tela aí, 21K de Pipa, no Rio Grande do Norte. A prova está marcada para o dia 25 de julho. Volta pra mim! Sim, meus amigos! Julho! Volta na tela aí! Percursos de 21K, 10K, 5K, entre falésias, asfaltos, trilhas e beira-mar. Essa prova tem marcada para o dia 25 de julho, mas como eu disse, falta ainda uma reunião com o poder público local. Vai acontecer essa semana, inclusive, essa reunião. Eu liguei pra organização, confirmei com eles e vamos aguardar. Se eles mantiverem a data, tem tudo pra ser a primeira prova. Agora, se houver alguma reviravolta, essa prova vai ser adiada. Tem alguma dúvida? Fica ligado no Instagram deles e no site, que tem lá todas as informações, certo? Agora, se essa prova não acontecer, tem uma na semana seguinte. Coloca na tela aí. É a Na Aventura Canyon Guartela, data marcada 1º de agosto. Ela acontece em Tibagi, no interior do Paraná. Dá aí mais ou menos 3 horas de carro a partir de Curitiba, com percursos de 42 km, 25, 15 e 6. Volta pra mim! Essa prova tá marcada dia 1º de agosto, mas parece que ela acontece dentro do parque estadual e aí depende de um trâmite de liberação do governo do estado. Isso vai acontecer, mais uma reunião, ao longo dessa semana ou na semana que vem. Então, também fica ligado no site, no Instagram deles, porque se eles confirmarem, uma dessas duas que eu acabei de falar, tem tudo pra ser uma das primeiras provas do Brasil pós-pandemia. Essas ainda estão dependendo de alguma autorização. Agora, as outras três que eu mostrei antes estão confirmadíssimas, certo? Detalhe! Não temos vinculação com nenhuma das provas. Tô apenas ilustrando aqui que o Trail é uma excelente opção, inclusive, que ele voltaria antes das corridas de rua. Vou deixar o link de todas as provas aqui embaixo e aí vocês entrem em contato com as organizações, certo? Inclusive, não ganhamos nada deles aqui no vídeo. Bem, pessoal, como eu disse lá no início, eu apostava, se eu tivesse dinheiro pra poder apostar, eu apostaria que o Trail voltaria antes das corridas de rua. E agora nós temos aí a certeza, né? As provas estão confirmadas. Se tudo der certo, elas vão acontecer nas suas datas previstas. E as corridas, meus amigos, vão voltar. É claro que todas as provas, tudo na nossa vida, nesse momento, tudo tem que ser adaptado à nossa nova realidade. Inclusive, essas provas também estão adotando protocolos de segurança, tanto pra pessoas que vão viajar, quanto pessoas que vão participar das provas. Porque, como eu disse, são provas que acontecem longe dos grandes centros, geralmente próximos a cidades pequenas. Então mexe ali com o turismo local, com a economia local, mas também tem a questão ali da saúde. Então é muito importante, quem for participar das provas, ler o regulamento. O brasileiro, infelizmente, tem preguiça de ler o regulamento. É importantíssimo. Ainda mais nesse momento, pra saber tudo que é preciso, os exames que são necessários, pra poder participar das provas e não viajar à toa. E, claro, não colocar a nossa segurança em risco e a dos participantes também. Certo? Aliás, essa pode ser uma excelente oportunidade pra muitos corredores que correm corridas de rua, participarem aí, conhecerem a modalidade e, com isso, se fortalecer cada vez mais no Brasil, com uma modalidade que já é muito forte fora do Brasil. Inclusive, queria agradecer o pessoal da ITRA, que me passou vários contatos dos organizadores. Eu confirmei com todos eles as provas. Não sabe o que é a ITRA? Aparecendo aqui o Instagram, acompanha. ITRA é uma associação internacional do trail running que tem um braço aqui no Brasil. Inclusive, eu disse anteriormente que tem uma prova que tem pontuação. Pois é. As provas que são organizadas e são parceiras da ITRA, elas têm uma pontuação onde você consegue participar de provas internacionais. É, o negócio é bacana. Tá pensando o quê? Então, ó, segue o Instagram da ITRA pra saber as melhores informações sobre as provas trail no Brasil. E aí? Partiu correr no mato? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo nos grupos do WhatsApp de corrida. Principalmente pra galera que gosta de correr o trail running. As pessoas que querem conhecer a modalidade. Pra quem mora próximo aí e tá buscando uma corrida, buscando aí um incentivo pra voltar aos treinos. Te dei cinco incentivos, né? Então, ó, dá aquela moral pra gente. Que, ó, deu trabalho pra confirmar com o pessoal, hein? Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos buscando informações, notícia boa. Nós estamos aqui pra dar esperança e buscar notícia boa pra todo mundo, porque eu também sou corredor e também quero voltar a correr com segurança dentro das normas previstas. Certo? Ó, se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Tem muito vídeo saindo, muita informação saindo ao mesmo tempo. Que você não perde nada. Acompanha também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava. Tudo programa quilometragem sempre com K. Tudo é programa quilometragem com K. Procura aí que você vai achar tudo. Se você tá buscando comprar um tênis novo, nós temos uma parceria com a loja Correr. Tá aparecendo aqui embaixo o site da loja. 20% de desconto até o dia 30 de julho. Então, ó, usa o cupom quilometragem com K, claro. Que aí você tem, ao confirmar a compra, você tem 20% de desconto no seu tênis novo. Pra voltar aos treinos aí, você merece. Acompanha também as melhores coberturas do canal na TV Max Rio. Sim, nós estamos também na TV. Tá aparecendo aqui embaixo os horários e as datas e as exibições dos nossos vídeos. Meus amigos, continuo dizendo a vocês. Nós vamos voltar com segurança, com tranquilidade, dentro das nossas condições. Nós voltaremos e mais um vídeo que eu trago informações pra vocês. Notícias positivas, que é o que eu quero sempre trazer pra vocês aqui. Hoje foi o dia de falar sobre o Trail Running. E pode ser a oportunidade pra muita gente conhecer o Trail. Certo? Fique bem. Se possível, fique em casa. Ao treinar na rua, treine com segurança. Use máscara, buff e tudo mais. Evite e aglomerações. E até o próximo vídeo. Valeu!